A revista satírica francesa Charlie Hebdo publicou esta quarta-feira uma biografia de Mahomet em banda desenhada. Depois da vaga de protestos por vezes violentos após a divulgação noutras ocasiões de caricaturas do profeta do Islão, o editor da revista Semanal explica que o livro é um trabalho educativo no qual os muçulmanos não devem encontrar nada inapropriado. Stéphane Charbonnier diz que o Islão é a segunda religião da França, mas ninguém sabe nada sobre Mahomet e sobre esta religião. É algo que assusta muitas pessoas, porque cada vez que falamos nela é quando se dão ataques bombistas conduzidos por uma minoria extremista. Talvez devéssemos ter começado por apresentar Mahomet e o Islão antes de gozarmos com isso. A publicação francesa atraiu no passado a ira de muitos muçulmanos com a divulgação de caricaturas do profeta em nome da liberdade de expersão. Em novembro de 2011, a sede da revista foi destruída por uma bomba incendiária, depois da capa ter exibido o subtítulo Sharia Hebdo, numa referência à lei islâmica que acompanhava caricaturas de muçulmanos radicais.